Última leitura do dia, pressão atmosférica estável, 1012.3, microbarógrafo, 1012.3 no microbarógrafo reserva, 759.7, 1012.3 no barômetro aneroide. O tipo de nebulosidade que está atuando no céu aqui de Chapecó é essa autostratos e aquela silvistratos que tem alguns ônbulos. Bom, vamos então lá na estação meteorológica fazer a observação. Fazer o restante da observação. Oito e meia agora. Chegando aqui na estação. Está aí todos os equipamentos. Agora eu vou fazer a leitura rapidinho para não ficar grande o vídeo. E aí fechou o dia de hoje. 0,4 km por hora. Céu estreladinho. Dá para ver alguma coisinha. Pessoal, o mais breve possível eu vou comentar desse equipamento aqui que é uma estação automática. Eu tenho tanto a estação convencional quanto a automática. Essa aqui dá todos os dados no computador. Mas isso aí eu vou estar mostrando para vocês em breve. Cara, é muito legal. É muito legal. Quem trabalha com meteorologia nessa parte de observação e previsão do tempo, é muito legal. Você vem aqui, você faz aqui todas as medições, observa, vê o que tu acertou, qual que é o valor máximo de vento, qual que é o valor mínimo de temperatura para ver o que foi o teu dia a dia. E a melhor coisa do mundo é você vir aqui e observar que os dados foram corretos e precisos. E é isso pessoal, tudo observado, tudo bonitinho. Vem aqui na luminosidade. Um abraço aí para vocês, obrigado aí por estarem aí me seguindo. Deixa eu tentar pegar uma visão aqui desse anemômetro aqui que está muito bonito, né? 0,3 km por hora. Hoje a rajada foi de 16,8 km horário, temperatura de 28,7 km. Umidade mínima 63%, uma umidade alta. Máxima aí de 96. E pressão atmosférica ela deu uma oscilada, ela estava com queda e depois ela estabilizou. Tivemos a formação de temporais em vários pontos do estado. No oeste do estado o ar seco proveniente da Argentina inibiu um pouco a nebulosidade. Mas é isso aí pessoal. Um abraço aí para vocês, amanhã sexta-feira. Eu dei esse belo equipamento aqui que é um anemógrafo, que ele faz o registro contínuo das oscilações da direção do vento. Velocidade, dá para calcular a rajada também. Tem uma equação que tu pode calcular, ou tu usa a régua, né? E é isso aí. Tem mais uns outros equipamentos aqui. Finalizando então o dia agora, né? E amanhã tem mais. Beleza? Um abraço aí para vocês, tudo de bom. Fiquem com Deus aí. E hoje é uma... Uma semi-sexta. Que nem meu amigo Eduardo Prado fala. Um abraço aí, até mais. Um abraço aí.